11 e 25, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quarta-feira, dia 4 de julho de 2018. E hoje é o dia do operador de telemarketing. E o dia da independência dos Estados Unidos. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Prefeitura do Rio desiste de receber recursos federais para criar 312 equipes de médico da família. Casos suspeitos no Rio de Janeiro alertam para o risco do retorno do sarampo ao Estado após 18 anos. Lei Geral de Proteção de Dados avança no Senado Federal. Projeto da Câmara dos Deputados proíbe decisão individual de ministros do Supremo Tribunal Federal para suspender leis. Justiça do Equador determina a ordem de prisão preventiva do ex-presidente Rafael Corrêa. Portugal quer legalizar 30 mil imigrantes ilegais. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O secretário estadual de segurança do Rio, general Richard Nunes, participou nesta terça-feira da entrega de 265 veículos Ford K para a Polícia Militar em cerimônia no Monumento aos Mortos durante a Segunda Guerra na Glória, Zona Sul do Rio. Durante o evento, Nunes anunciou o reforço de mais mil soldados para a PM, aprovados em concurso em 2014. Na Polícia Civil estão sendo convocados datiloscopistas e os carros entregues fazem parte de um segundo lote de um total de 580 viaturas, compradas em janeiro por 700 e, ou melhor, 376 milhões e 600 mil reais. Outros 265 veículos foram entregues em 26 de abril e 50 carros descaracterizados para o serviço reservado também já estão sendo usados pela PM. A Prefeitura estuda uma forma de transformar 4.359 agentes de creche admitidos para um cargo que demandava apenas o ensino fundamental em professores de educação infantil da rede pública de ensino, função que exige um nível médio sem que tenham de prestar um novo concurso público. A proposta considerada inconstitucional por especialistas em direito administrativo quase dobraria os vencimentos desses servidores e hoje o salário inicial dos agentes de creche é de 2.353,27 reais. Com essa mudança, em alguns casos eles poderiam ser reenquadrados como professores com regime de 40 horas semanais, cujo vencimento inicial chega a 4.545,94 reais. A Prefeitura desistiu de ampliar o programa de saúde da família no Rio. Uma portaria do Ministério da Saúde publicada no último dia 12 descredenciou 312 equipes médicas que faziam parte de um planejamento do próprio município. Com isso, mais de um milhão de pessoas perdem a oportunidade de serem atendidas por um médico de família. Hoje, 70,3% dos cariocas têm acesso a esse tipo de atendimento. O Ministério da Saúde informou por meio de nota que não chegou a transferir para a Prefeitura os recursos relativos às novas equipes. Como a Prefeitura não criou as equipes, a verba que viria para o Rio será destinada a novas demandas de credenciamento. Pelo menos quatro casos suspeitos de sarampo estão em investigação no estado do Rio. Os casos registrados pela Secretaria Estadual de Saúde acenderam um alerta entre autoridades de saúde e especialistas sobre o risco de retorno da doença ao estado, 18 anos depois do último contágio. Em 2014, houve três casos importados de pessoas infectadas fora do Rio. Isso no momento em que o sarampo volta a preocupar o Ministério da Saúde com o surto da doença na região norte, dois anos depois de o país ter sido considerado livre dela pela Organização Pan-Americana da Saúde. As ocorrências de sarampo voltaram a ser notificadas no início do ano em Roraima, que já tem 200 casos confirmados, 177 em investigação e 35 descartados, totalizando 412 notificações. 11 e meia Cultura e Lazer Olá Jade Marinho! Jade, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Grupo Plano R sobe ao palco do New York City Center nesta terça-feira a partir das 6 horas da tarde para uma noite de karaokê com banda ao vivo. Para participar, basta realizar a inscrição diretamente no local. O grupo se apresenta todas as terças, sempre no mesmo horário, até 24 de julho. Já no dia 31 deste mês, a banda Black Circle faz um tributo ao grupo norte-americano Pure Jam. A atração é gratuita. O New York City Center fica na Avenida das Américas, número 5000, na Barra da Tijuca. Os pequenos detetives mais famosos do país estão em nova aventura no cinema. Depois de arrematar mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no seu primeiro longa, Pedro Henrique Mota, o Pipo, Anderson Lima, o Bento e Letícia Braga, a Sol, trabalham a todo vapor nas filmagens de Detetives do Prédio Azul 2, o Mistério Italiano. Com os pais enfeitiçados, congelados no prédio e sob os cuidados do porteiro Severino, os detetives do Prédio Azul são desafiados a atravessar o Atlântico para concluir uma investigação e salvar um grupo de crianças enganados por dois bruxos disfarçados de produtores de um concurso musical. A estreia está marcada para o dia 10 de janeiro do ano que vem. A artista Denise Torbis apresenta no Rio a exposição CERN no Centro Cultural Correios. Em 60 obras recentes e inéditas, Denise trata da temática da cultura indígena e das queimadas. A exposição gratuita ocupa duas grandes salas do terceiro andar do Centro Cultural dos Correios, com pinturas, desenhos, objetos em cerâmicas e uma instalação que transforma um contraponto entre o ser humano moderno e um serido em sua cultura milenar. A exposição funciona até o dia 18 de julho e funciona de terça a domingo, de meio-dia às sete da noite. O Centro Cultural Correios fica na rua Visconde de Itaboraí, número 20, no centro. A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe até 6 de julho, sexta-feira, o ciclo de palestras O Vino do Brega, conversas sobre a música popular cafona brasileira. A palestra reúne oito pesquisadores da área da canção, cultura e história para assinalar a relevância da música brega na construção da identidade cultural brasileira. Os debates ocorrem sempre às 6 da tarde, com entrada franca e a retirada de senha, uma hora antes do início das conversas. A Caixa Cultural fica na Avenida Almirante Barroso, número 25, no centro. E essas foram as novidades do Culto de Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio Niterói, Rio Niterói, com céu parcialmente nublado, temperatura estável. Umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, aqui na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Um voo da FAB transportou nesta terça-feira um grupo de 163 venezuelanos que estavam em Boa Vista, capital de Roraima, para os estados de Pernambuco, da Paraíba e do Rio de Janeiro. Destes, 69 seguiram para o município pernambucano de Igarassu, 44 para a cidade paraibana de Conde e outros 50 seguiram para a capital fluminense. De acordo com a Casa Civil do Governo Federal, esta será a primeira vez que essas três cidades recebem venezuelanos. Os abrigos de Igarassu e do Rio de Janeiro são administrados pela ONG Aldeias Infantis SOS. O de Conde, localizado no distrito de Jacumã, é de responsabilidade do Serviço Pastoral do Migrante. O secretário nacional de Segurança Pública, Flávio Basílio, afirmou que 34 órgãos de segurança municipais e estatuais, de um total de 57, já se inscreveram no programa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que prevê a disponibilização de R$ 42 bilhões para aquisição de equipamentos de segurança. A compra dos aparelhos, que incluem drones, coletes à prova de bala, dispositivos elétricos e viaturas, será feita por meio de uma ata de registro de preço. Um tipo de licitação pública que pode ser aderido por diferentes órgãos públicos. Além dessa linha de financiamento, a área de segurança pública ganhou outra fonte específica, com o reforço de recursos das loterias para o Fundo Nacional de Segurança Pública, que só este ano devem ser de R$ 800 milhões. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que prevê a criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A proposta define dados pessoais como informações que identifiquem os titulares destes de alguma forma e disciplina como devem ser tratados, para garantir a proteção da privacidade dos usuários e a segurança jurídica das empresas que vão usar as informações. O relator da proposta, senador Capixaba Ricardo Ferraço, do PSDB, reafirmou que o projeto não traz nenhum tipo de censura. Segundo ele, trata-se apenas de conjunto de normas, limites e consequências para empresas ou pessoas que insistem em continuar achando que a internet é um mundo sem regras. A matéria segue em regime de urgência para a análise do plenário. Já a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que impede o ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender lei por decisão individual, chamadas monocráticas. Essas decisões tomadas individualmente por ministros do STF têm geralmente caráter provisório até o plenário do tribunal tomar alguma decisão sobre o assunto de maneira definitiva. A proposta em discussão no Congresso altera as leis que regulamentam o andamento das ações diretas de inconstitucionalidade e as ações de descumprimento do preceito fundamental. Com a aprovação, a proposta segue para o Senado, se não houver um recurso para que o plenário da Câmara analise o projeto. Agora 11h37. Ciência e Tecnologia Bom dia, Lohan Elvim. Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia? Uganda implantou um imposto sobre o uso de redes sociais em todo o país. Para burlar o controle, a busca por VPNs e acessos por meio de redes privadas disparou. O governo já avisou que deve bloquear esses tipos de serviços em breve. O texto prevê que seja cobrada uma taxa diária de 200 tillings, o equivalente a cerca de 20 centavos, para ter acesso a redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e outros. A justificativa é que o dinheiro vai ajudar a melhorar as contas do país, manter a segurança nacional e ampliar a rede de eletricidade. E o Google está testando uma nova funcionalidade no Dboard, o teclado padrão do Android, que vai responder automaticamente às suas mensagens em apps como WhatsApp, Message, Telegram e o Android Mensagens. O teclado do Android vai solicitar acesso às notificações do celular e, então, passar a reconhecer os conteúdos das mensagens recebidas para sugerir respostas rápidas. O recurso está sendo testado e, portanto, apenas alguns usuários já podem usá-lo. Ainda não há data para lançamento oficial, mas quem quiser ver como funciona, pode instalar o aplicativo Reply do Google, criado especificamente para essa tarefa. E a startup norte-americana, Light, quer desenvolver um smartphone com nada menos do que nove lentes. A empresa garante que a tecnologia vai permitir que os usuários tirem proveito de uma grande variedade de efeitos de exposição e profundidade. A Light mostrou alguns protótipos desse celular e afirmou que as lentes vão permitir registrar fotos de até 64 megapixels. De acordo com o fabricante, o modelo deve ficar pronto até o final deste ano. No ano passado, a empresa lançou uma câmera digital compacta com 16 lentes, que custa quase 2 mil dólares nos Estados Unidos. E a Uber anunciou que acabou com a taxa fixa cobrada dos motoristas sobre o valor da corrida e passou a usar um sistema variável. O novo modelo de pagamento vai levar em consideração o tempo e a distância percorrida em cada viagem para determinar o quanto será cobrado pela empresa. As taxas fixas variavam entre 20% e 25%. O valor das corridas não vai mudar para os usuários, que vão pagar pelo preço estimado quando chamam o carro no aplicativo. A mudança afeta apenas o motorista. A Uber tem mais de 500 mil motoristas cadastrados em sua plataforma no Brasil. E fico aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá. Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,9046 para a compra e R$ 13,9068 para a venda. E o euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,5445 para a compra e R$ 4,5476 para a venda. O valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de junho, medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 0,55%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O incêndio florestal no norte do estado da Califórnia continuava a se espalhar, enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo, que ameaça centenas de casas e outras estruturas, deixando o céu da área da Baía de São Francisco repleto de nuvens pretas de fumaça. O incêndio, que começou na tarde de sábado no condado rural de Iolo, a oeste de Sacramento, consumiu 28.800 hectares. Isso representa 17% mais que os 24.280 hectares que tinham queimado até a noite de segunda-feira. Os meteorologistas federais destacaram que os Estados Unidos estão no meio de uma temporada de incêndios florestais mais ativa do que o normal, com riscos significativamente acima do esperado para muitos estados do oeste do país. Pelo menos 63 pessoas desapareceram em um novo naufrágio frente à costa Líbia. Esse caso eleva para quase 170 o número de desaparecidos desde a última sexta-feira. Os imigrantes desapareceram após o naufrágio da sua embarcação no domingo, diante da Líbia. Esse relato só foi confirmado nesta terça-feira pelo porta-voz da Marinha Líbia, citando o testemunho dos resgatados. E os resgatados contaram que havia 104 pessoas na embarcação até naufragar próximo a Garabuli, cerca de 50 quilômetros ao leste de Trípoli. Há meses, essa região é o principal ponto de saída de embarcações lotadas de imigrantes que se arriscam a tentar a travessia do Mediterrâneo para chegar à Itália. A Corte Nacional de Justiça do Equador aceitou o pedido da Procuradoria-Geral do país para solicitar à Interpol a prisão e a extradição do ex-presidente Rafael Correia, após ele não cumprir uma medida cautelar para comparecer ao tribunal em Quito nesta segunda. Ele se apresentou à representação diplomática equatoriana em Bruxelas, em vez disso, já que vive na Bélgica desde maio. Correia foi indiciado há duas semanas na investigação do suposto sequestro do ex-deputado Fernando Balda na Colômbia em 2010. A juíza Daniela Camacho acolheu o pedido da Procuradoria e determinou que Correia se apresente a cada 15 dias em Quito para prestar esclarecimento sobre o caso. E o governo de Portugal anunciou que pretende regularizar a situação de cerca de 30 mil imigrantes ilegais com o objetivo de conceder residência para os que entraram sem vício no país e não conseguem cumprir os pré-requisitos para legalização. A decisão aprovada em decreto vai ser válida para os que já trabalham no país há ao menos um ano. Há milhares de imigrantes ilegais que entraram em solo português sem os vistos necessários e que, apesar de trabalharem, não conseguem legalizar sua situação. Entre estes, há um grande número de brasileiros, chineses, nepaleses e indonésios. Pelas leis atuais, os imigrantes devem apresentar às autoridades, além de um contrato de trabalho e contribuições para a segurança social, provas de que entraram no país com os vistos apropriados. Conta de luz continuará com bandeira vermelha patamar 2 em julho. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Neste mês de julho, as contas de luz continuarão com a bandeira vermelha no patamar 2, o que vai acarretar em uma cobrança extra de R$ 5 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, a manutenção desta tarifa extra foi por conta das condições hidrológicas desfavoráveis e pela redução no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional. Mas para o especialista em energia e professor da Universidade Federal Fluminense, Renato Queiroz, este modelo atual do setor elétrico precisa ser discutido e encarado como um problema no país. Não é somente São Pedro o culpado disso. Então eu acho que o modelo do setor elétrico tem problemas que têm que ser encarados e o consumidor está pagando uma energia caríssima. Nós somos uma das energias mais caras do mundo. Ainda tem um imposto, que é uma taxa a mais. E aí tem a justificativa. Ah, porque não choveu, vou gerar térmica, a térmica é mais cara, mas vamos tentar discutir por que isso acontece. Não estou discutindo. Nesse governo, governo passado, não estou discutindo. Então, esta é a situação. De acordo com Renato Queiroz, soluções precisam ser apresentadas, mas enquanto isso não ocorre, o consumidor pode economizar energia tentando tomar banhos mais curtos e em temperatura morna ou fria. Caso a pessoa tenha ar-condicionado, é preciso tomar alguns cuidados. Por exemplo, quando o aparelho for usado, evite deixar portas e janelas abertas, além de manter seu filtro limpo. A ANEL sugere ainda que o consumidor só deixe a porta da geladeira aberta apenas o tempo que for necessário e que nunca se coloque alimentos quentes em seu interior. Outra dica é juntar roupas para serem passadas de uma vez só e que não se deixe o ferro de passar ligado por muito tempo. E o principal, se não estiver no cômodo, apague a luz e durante longos períodos de ausência, deixe seus aparelhos em stand-by e retire-os da tomada. Reportagem Cíntia Moreira. Petrobras é condenada a pagar quase 2 bilhões e meio de reais a empresa americana. Mais informações com o repórter Cristiano Carlos. A Petrobras terá de pagar mais de 620 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões e meio de reais, como forma de indenização por quebra de contrato firmado com uma empresa norte-americana, a Vantage Dillain International. As duas empresas firmaram o contrato de perfuração de poços em 2009. Em 2015, quando o escândalo de corrupção, conhecido como Petrolão, veio à tona, a Petrobras encerrou o contrato com a Vantage. A empresa norte-americana entrou com um processo indenizatório na justiça, alegando que a rescisão do contrato com a Petrobras foi injusta. Para o especialista em economia da Universidade de Brasília, Paulo Springer de Freitas, a multa bilionária não deve interferir de forma significativa nas contas da estatal. 2 bilhões e meio é sempre 2 bilhões e meio, né? A Petrobras, as despesas operacionais dela por ano, vão em torno de 100 bilhões de reais. Então isso vai ser uma despesa extra que a empresa não estava programando. Mas, assim, em termos da magnitude da Petrobras, eu não acredito que seja uma coisa tão relevante, não, sabe? Atrapalha, mas não é uma coisa que uma empresa como a Petrobras não tem condições de suportar, sabe? A disputa judicial entre a Petrobras e a empresa norte-americana não estava prevista nos resultados do primeiro trimestre do ano divulgados pela estatal. A disputa jurídica era, até então, considerada pela empresa como processo judicial não provisionado, ou seja, sem resultado. O especialista em economia da UNB lembra que o revés sofrido pela Petrobras não deve interferir nos preços dos combustíveis, já que a empresa usa valores do mercado internacional para reajustar os preços praticados no país. A política atual de seguir o preço internacional está num momento muito favorável, porque o preço internacional teve um aumento grande do petróleo nos últimos anos, nos últimos dois anos, né? Então, hoje, você tem um preço do petróleo muito acima do custo de exploração. Com esse preço, dá uma gordura para a Petrobras fazer frente a essas despesas inesperadas, né? Em nota publicada em seu site, a Petrobras afirma que vai recorrer da decisão nos Estados Unidos. Em outra ação, esta por sua vez na Justiça do Trabalho aqui no Brasil, a Petrobras pode ter de desembolsar mais de 15 bilhões de reais referentes a adicionais noturnos, de periculosidade e horas extras dos trabalhadores da estatal. A empresa queria incluir esses benefícios na base de cálculo dos salários. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho não permitiu. Reportagem Cristiano Carlos Vacina é a única opção para evitar a poliomielite. O repórter Janari Damascena tem mais detalhes. A poliomielite é uma doença causada por um vírus e, na maior parte dos casos, apresenta sintomas como febre, vômitos, prisão de ventre e dor de garganta. Mas cerca de 1% das crianças acometidas pela doença podem desenvolver a forma mais grave, chamada paralisia infantil. Essas crianças acabam desenvolvendo sequelas permanentes, insuficiência respiratória e, em alguns casos, podem até morrer. A poliomielite não tem tratamento específico. A melhor forma de evitar a doença se dá por meio da vacinação. Por isso, o ministro da Saúde, Gilberto Oc, faz um apelo para que todas as crianças sejam vacinadas. Nós precisamos vacinar as nossas crianças. Nós não podemos deixar que essas crianças tenham alguma consequência em decorrência da falta da vacinação, chegando até a morte. Então, quero pedir muito isso a todos vocês, que nos ajudem, porque não tem faltado a vacina. A população precisa ter essa consciência de que nós precisamos vacinar todo mundo. Esse é o melhor meio de nós termos a prevenção de doenças. Então, fique atento. No Brasil, a vacina é oferecida nos postos de saúde da rede municipal e durante as campanhas nacionais de vacinação. A vacina contra a poliomielite deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de vida. O primeiro reforço é feito aos 15 meses e o outro entre 4 e 6 anos de idade. Também é necessário vacinar-se em todas as campanhas. A vacina contra a poliomielite é a única opção para evitar a poliomielite. E o repórter Janari da Macena tem mais detalhes. Andrés Manuel López Obrador será o novo presidente do México. O ex-prefeito da capital do país foi escolhido nas eleições e recebeu mais de 52% dos votos, de acordo com o Instituto Nacional Eleitoral Mexicano. Obrador será o primeiro político de esquerda a governar a segunda maior economia da América Latina. O professor Carlos Frederico Coelho, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, avalia que essa eleição representa uma grande mudança no sistema político do México. A eleição dele foi decisiva, no sentido de que normalmente os candidatos mexicanos ganham a eleição em torno de 30%, 35%. Ele ganhou quase 50% dos votos, então foi uma eleição muito forte, que basicamente interra um modelo de tecnocracia no país. Já nas primeiras horas, como novo presidente do México, Obrador já entrou em contato com seu vizinho do norte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele propôs ao presidente americano para reduzir a migração e melhorar a segurança na fronteira. O professor Carlos Frederico explica que essa relação entre os dois países é inevitável, principalmente por questões econômicas. O México e os Estados Unidos têm uma relação que eu chamo de inescapável, são 3 mil quilômetros de fronteira. Então, o México é muito importante para os Estados Unidos, então não adianta dizer que vai fechar as portas para o México, isso é impossível, e não importa qual a ideologia de cada um deles, eles vão ter que encontrar alguma relação trabalhável. Lopes Obrador, que concorreu ao cargo pela terceira vez, pelo Movimento Regeneração Nacional, superou nas urnas o economista José Antônio Meade, o conservador Ricardo Anaia e Raime Rodrigues. Reportagem Juliana Gonçalves. RIO ESPORTIVO Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar. Tite promove o retorno de Marcelo no jogo contra a Bélgica. Exatamente, Claudio Soares, Adriana Souza, Mirosmar Salles. O Marcelo está de volta, né, Mirosmar? Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Pois é, o Marcelo voltou, né? Que diria, pensei que ia perder a titularidade. E não só ele, mas também outros jogadores que estavam lesionados. Como o Douglas Costa e o Danilo estão trabalhando normalmente no treino que acontece nesse exato momento lá em Sócio, com a seleção brasileira. Eles que se preparam para o jogo de sexta contra a Bélgica em Kazan, na Arena de Kazan. Para essa partida, acredito que o Tite vai com o retorno do Marcelo. Ele mantém a sua equipe titular, apesar da boa fase do Felipe Luiz, que mostrou serviço e ganhou confiança dos seus torcedores, né, Mirosmar? É, né? O Brasil teve problemas nas duas laterais e o Fagner e o Felipe Luiz souberam dar a resposta, né, quando precisaram deles. Só que aí fica naquele dilema, Tite. Imagina, você ter o Felipe Luiz que jogou bem as partidas e o Marcelo que é considerado o melhor lateral do mundo no futebol atual. Então é complicado ele ter essa escolha. É, e também leva por consideração que, apesar de estuarem nas mesmas funções, o Marcelo e o Felipe Luiz têm características completamente diferentes. O Marcelo tem a força ofensiva como sua principal força, com o seu principal destaque, melhor dizendo. E o Felipe Luiz consegue reforçar o sistema defensivo. A habilidade dele, né? Exatamente. Ele sabe atuar do meio para trás. Eu acho que tem que ter muita atenção, principalmente quando se trata de uma... como a gente vai pegar uma seleção tão forte ofensivamente como a Bélgica, né? Me chama até a atenção ele ter escolhido o Marcelo nesse caso, porque, tipo, o Tite tem uma tendência mais de defesa. Ele sabe muito bem montar defesas. Então eu escolho o Marcelo, que geralmente vai... Tem vezes que quando está perdendo o Real Madrid ou o Brasil mesmo, ele vai desesperado para o ataque e deixa o espaço atrás. Fica aquela avenida, né? Como a gente fala no futebol. Então eu achei que talvez ele botaria até o Felipe Luiz no jogo, porque já está jogando mesmo. O Marcelo se machucou, já tem duas partidas, né? Então por isso. Pois é, e quem também pode retornar, se o Tite quiser, é o Douglas Costa. Ele que já depois de se preparar, de se recuperar da lesão, ele fez um tratamento bem extensivo para estar a tempo de defender ainda a seleção brasileira. Ele deve estar a disposição do técnico Tite para o jogo de sexta-feira também. Então deixa de ser um excelente reforço para o Tite, principalmente se a gente pensar numa eventual prorrogação, que agora com essa com o Mundial, o técnico Tite tem o direito de fazer uma quarta alteração na equipe, se precisar, um jogador como o Douglas Costa, pegando uma seleção belga, numa prorrogação assim, estou imaginando, com uma zaga cansada, seria um jogador fundamental, né? Concordo plenamente com você. E outro detalhe, né? A concorrência dele com o Willian fez bem para o Willian, né? Sim. Porque o Willian não estava jogando nada no começo da Copa. Ele estava meio que ia perder a posição para o Douglas Costa, só que o Douglas Costa se machucou. Aí ele retomou o bom futebol nessa última partida, né? Na Copa do Mundo para o México. E nessa partida contra o México também, ficou claro que o Willian pode fazer dessa alternada no sistema ofensivo. Ele geralmente joga pela ponta direita, fica alternando ali com o Neymar, jogando pela ponta esquerda, e isso ajuda bastante para confundir os seus adversários no sistema defensivo. Até o Willian discutiu também, né? Os três ficam meio que mudando toda hora a posição. Confunde a defesa. E isso ficou muito evidente, a falta dessa movimentação entre os três, nas outras três partidas, contra a Sérvia, contra a Costa Rica, e também contra a seleção da Sérvia. Costa Rica, Sérvia e Suíça, né? Suíça. Isso, eu estava fugindo, não sei o que eu tinha repetido. Vamos dar um pouquinho de seleção brasileira. Não podemos deixar de comentar esse assunto, porque a gente está movimentando o cenário europeu, principalmente depois do fim da Copa, que é a possível ida do Cristiano Ronaldo para a Juve. Segundo informações do jornal espanhol Marca, que geralmente cobre o dia a dia do Real Madrid, já está até procurando casa em Turim, para defender as coisas da Juve já na próxima temporada. Eu estou surpreso até hoje, até agora, com essa possibilidade de ele seguir para o futebol italiano. Apesar de achar que ele não tem mais nada a alcançar, não sei se manter a boa ficha, porque títulos, melhor jogador do mundo, campeonatos, se mais campeonatos, ele já ganhou tudo. Só falta o Mundial, claro. A Copa do Mundo, ele não deve ganhar mais. É muito difícil, né? Porque Portugal não é desse circuito de títulos mundiais. Então, o que me chama a atenção? Primeiro, Real Madrid vendendo para a Juventus. Por que a Juventus? Com todo o respeito a Juventus, que é a heptacampeã na Itália e tudo, mas o campeonato italiano está em baixa já pelo menos uma década. Desde o título da Inter de Milão na Liga dos Campeões, dali começou a cair o futebol italiano no cenário internacional. Eu acho até mais quando surgiu aquela série de escândalos, envolvendo manipulação de resultados. Até que não, porque o Milano teve um período forte, o Inter de Milão... Sim, mas foi a partir dali. Foi a partir dessa temporada que eles começaram a ter um declínio. A Inter ganhou alguns campeonatos, depois só deu Juve, só deu Juve. E, assim, a partir desse período que o campeonato italiano começou a ter um declínio de qualidade. Então, outra coisa que me chama a atenção é que parece que o Paris Saint-Germain, que é um time mais rico, tem chique árabe, né, que manda no clube, o Manchester City, tem muito mais bala para contratar o Cristiano Ronaldo que a própria Juventus. Porque Juventus não tem um orçamento maior do que o Real Madrid, Barcelona, Paris de Munique. Então, eu acho estranho como é que a gente vai conseguir suportar o Cristiano Ronaldo, assim, financeiramente. Pois é, o futuro vai nos dizer sobre isso. Só te responder essa, Mirosmar. Com essa, então, fechamos por hoje? Sim. Com essas informações, então, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Sales. Até amanhã, meninos. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Prefeitura do Rio desiste de receber recursos federais para criar 312 equipes de médicos de família. Casos suspeitos no Rio de Janeiro alertam para o risco do retorno do sarampo ao Estado após 18 anos. Lei Geral de Proteção de Dados avança no Senado Federal. Projeto da Câmara dos Deputados proíbe decisão individual de ministros do Supremo Tribunal Federal para suspender leis. Justiça do Equador determina a ordem de prisão preventiva do ex-presidente Rafael Correia. E Portugal quer legalizar 30 mil imigrantes ilegais. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Adriana Souza. Reportagem Cíntia Moreira. Cristiano Carlos. Janarida Macena. Juliana Gonçalves. E Mirosmar Sales. Redação Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.